É isso aí, devotos! Seja bem-vindo ao canal Vinegro. Me chamo André Rapsoud e estamos com mais um vídeo em Bostedores do Galo. É um prazer falar com você, mas antes, se você é novo, por aqui, você se inscreva no canal Vinegro, deixe o seu like e não se esqueça, ative o sininho de notificação, pois é muito importante para o nosso trabalho. Sem mais delongas, bora para o vídeo? Bora lá! Este vídeo é um oferecimento de loja do Galo Savas e produtos oficiais do Atlético. É na loja do Galo Savas. O DDD é 31999-50040. O DDD é 31999-50040. Entregamos em todo o Brasil e aceitamos pix. Quer comprar este boné maravilhoso? Você encontra ele lá na loja do Galo Savas. Se chama no zap! Vem com a gente, Fute Milionário. Trade esportivo para renda extra é com a gente da Fute Milionário. O link está na descrição. E como é que eles funcionam, galera? Sei que você está precisando fazer uma graninha extra. Grana extra, velho, é assim. Os caras vão mandar todas as dicas esportivas para você e você vai simplesmente copiar e colar. Não tem mais erro, não tem que fazer nada. Até você que é bem preguiçoso e aí você consegue fazer uma grana extra. Está precisando de um dinheirinho extra? Está precisando colocar um capilézinho no bolso? Vem com a gente da Fute Milionário que eu garanto que você vai ser feliz. Está na capa, está na tela. Galo com suspeitas pesadas. Atacou o pesado turco e diretoria. Vai apanhar o jogo todo. É, rapaz, é o Hulk, Ronaldo e Cruzeiro estão ferrados. Vão falir, vamos falar sobre tudo isso para você aqui. O primeiro tema que eu quero tratar com vocês é que a venda do Diamond está agendada. É, rapaz, o Adeus Diamond está chegando. Dia 30 de maio agora teremos aí uma reunião do Conselho Deliberativo para falar sobre a venda do Diamond. A votação pode ser até na mesma ou mais para frente. Na minha opinião, é um erro vender o Diamond sem uma mudança de estatuto. Sempre foi prometido uma mudança de estatuto e essa mudança não está vindo. Eu acho muito importante que a mudança do estatuto, para que proteja os interesses atleticanos, né? O que são os interesses atleticanos? Os interesses do Clube Atlético Mineiro. Presidente, não faça loucura. Que todo ano as contas têm que ser auditadas. Para mim é fundamental que as contas sejam auditadas todos os anos. Que com uma conta auditada todos os anos você consegue pegar no pulo todos os erros. E essa conta tem que ser auditada e mandada direto para o Conselho Deliberativo. Nem passar pela mão de presidência, do executivo. É direto na mão dos conselhos e dos conselheiros. O relatório tem que ser encaminhado assim, ó. Porque aí a conta vem e vai direto, cara. Direto assim, ó, para os conselheiros. Porque o ato do executivo ali tem que ser fiscalizado. Ah, mas não foi o presidente que desviou. Exemplo, né? Foi o diretor de comunicação. Foi o diretor de base. Foi o diretor de peteca. Beleza, vai estar lá. E ele que vai ser punido. Ele vai ser expulso dos quadros. Vai ser processado criminalmente. E, enfim, tudo vai acontecer. Mas tem que ter uma mudança. Eu acho isso muito importante. Não sei a opinião de você do outro lado da tela. Cada um tem sua opinião. Quero o seu comentário aqui que eu acho muito importante. Bora para o próximo tema? Bora lá! É, rapaz. Rodrigo Caetano atacou bem pesado aí. A questão do futebol. E também aí, né? Principalmente, na verdade, a questão da arbitragem. Olha o que ele disse. Eu vou ler para vocês aqui. Lances para o Galo são interpretados de uma forma esse ano. E para outros times de outra forma. Isso nos preocupa. O lance do Guga foi um absurdo. O pênalti não marcado contra o Goiás também. Está estranho. E ele continua. Em qualquer partida, o jogador teria recebido o cartão vermelho para o Galo. Não é nem chamado VAR. O pênalti no final, o árbitro não dá. É pênalti chamado pelo VAR. No mínimo estranho. Mas quero dizer para o torcedor que, por mais que enfrentamos mais esses problemas, nós vamos ter que melhorar a nossa performance para superar tudo isso. Outro absurdo também, todos nós sabemos. A regra. A gente faz um investimento. Temos um consultor de arbitragem que informa não só as regras, mas também as orientações. Não sei se mudou a orientação com o Wilson, presidente da comissão de arbitragem do CPF. Acho importante ele dizer. Verdade seja dita. É inacreditável o lance que foi anulado. O pênalti, o cartão vermelho, que certamente mudaria a história do jogo. Bom, disso daí o Rodrigo Caetano tem muita razão. Aquele lance lá no jogo contra o Goiás, inicialmente eu achei que foi um raspão e tal. Mas depois, quando você vê, o cara pulou só para pegar, sem direção de bola. A bola está aqui, ele pula com a perna aberta. Bizarro. E no lance do pênalti, não tem nem que questionar, né, gente? Aquilo ali do pênalti que resultaria em gol, provavelmente. A gente não bateu o pênalti para saber, mas provavelmente seria gol. Porque a maioria dos pênaltis, né, gente? São convertidos, vocês sabem disso. É regra meio que básica. Aquilo ali foi loucura total também. Então, assim, o Atlético vai enfrentando muitos problemas, né? O Atlético vai enfrentando uma demanda de encheção de saco muito alta. E isso daí me assusta. Mas, bom, vamos ver como é que o Atlético vai ter que, em campo, responder a isso e superar, não é mesmo? Mas antes de eu passar para o próximo tema, quero falar para você da SpatBet. Aqui você ganha mais. Renda extra também você consegue fazer. E olha, a SpatBet foi feita para você. A melhor odds do mercado, tá certo? Ou seja, é a que mais paga. Enquanto as outras pagam 1.5, 1.4, a gente paga 1.7, 1.8, né? A melhor odds disparada. O nosso pagamento tem PIX imediatamente quando solicitado. E agora o mais legal para você que está me conhecendo aqui agora e que gosta de fazer sua fezinha. No primeiro cadastro que você fizer com o meu cupom, hoje tem galo, tudo junto, você vai lá, cadastro, vai ter lá, filiação. Hoje tem galo, você escreve tudo junto. Irmão, você vai dobrar, dobrar o valor do primeiro depósito. Então, se você, até R$200,00, lembrando que o limite é R$200,00 que vira R$400,00. Então, se você colocar R$10,00, vira R$20,00, R$20,00, R$40,00, R$80,00, R$80,00, R$60,00, R$200,00, R$400,00. Ou seja, não perde essa oportunidade, não. A SpetBet vai te dar uma oportunidade única de dobrar o valor de cara para você começar a fazer a sua fezinha. E Gerencianet, banco digital para valer, é com a Gerencianet, pessoa jurídica. Temos ferramentas exclusivas, além de um clube de associados sensacional. Não perde tempo não, irmão. Conheça a Gerencianet, eu tenho certeza que você não vai se arrepender. O link está aqui na descrição. Baixe de graça. Temos as melhores taxas e tarifas do mercado e o melhor de todos. Melhor de todos, ferramentas exclusivas para o seu dia a dia. Bora para o próximo tema. É, rapaz, e o Hulk vai ficar nervoso. Afinal de contas, a arbitragem está decidida. E o melhor foi a postagem do Igor Assunção sobre o tema. Está na capa, está na tela aí para vocês. Preparem o Hulk para apanhar calado o jogo todo. A partida entre o Atlético... Aí o Tanaka e o Igor Assunção fez esse tweet em cima da postagem do Tanaka, que é a partida entre o Atlético e o Atlético Goianiense. No próximo sábado, 14h às 19h, no Independência, terá Anderson da Ronco no apeto. FIFA, o Anderson da Ronco, que é o inimigo eterno do Hulk. E aí o Igor Assunção não aguentou e falou, preparem o Hulk para apanhar calado o jogo todo. Bom, calado ele não vai apanhar, é calado ele não vai apanhar, porque ele pode começar a tomar cartão amarelo de novo. Espero que o Hulk reclame na hora certa. Perdemos ele contra o Goiás, o Hulk com toda certeza ganharia contra o Bragantino, que se ele estivesse em campo acho que a gente ganharia. Segundo ponto, o da Ronco e ele tem problemas mesmo, eles conversam e tal, mas os dois trombam bastante. Então tem que tomar cuidado mesmo, viu? Tem que ter noção, tem que ter tranquilidade, Hulk, porque nós precisamos demais de você. Você é muito diferente de tudo o que tem aqui. Então tome todos os cuidados para que você não tenha cartão amarelo, para que você não seja surpreendido com vermelho, entendeu? Que bola você tem de sobra? Pelo menos essa é a minha opinião. Gostaria de saber da sua opinião. Comenta aqui embaixo que eu parto para o próximo tema. Bora lá! É, rapaz, o Cruzeiro e o Ronaldo. Isso aqui vai fazer o Ronaldo chorar. Galera, não sei se vocês estão sabendo, a nova lei da SAF veio. E ela falou que os pagamentos, os débitos, devem ser contornados da maneira Y. Só que a justiça do trabalho não está tendo entendimento. Em matéria do Estado de Minas, escrita pelo Luiz Felipe Ribeiro Rodrigues, né? Ele é colunista lá, ele escreveu um texto. E ele colocou o seguinte, ó. É exatamente com base nesse conflito que vários... Porque neles falamos do possível conflito entre as regras tal e que instituiu as normas da CLT. É exatamente com base nesse conflito que vários ex-empregados do Cruzeiro dispensados antes da constituição da SAF vêm ajuizando ações trabalhistas contra a associação. E a nova empresa, pleiteando que ela responda diretamente pelos pagamentos de seus créditos, já que são mais de 15, ó. É exatamente com base nesse conflito que vários ex-empregados do Cruzeiro dispensados antes da constituição da SAF vêm ajuizando a ação. Já são mais de 15. As sentenças desse processo começaram a surgir. E o conteúdo dela revela que a questão é realmente controvertida. Das três decisões que tivemos acesso, apenas uma determina a aplicação de sucessão trabalhista nos exatos termos previstos da lei da SAF. E ainda assim, com algumas ressalvas. Nas demais, o entendimento foi que a responsabilidade pela dívida é solidária nos moldes da CLT. Não custa relembrar que, de acordo com a lei da instituição da SAF, a obrigação da empresa criada será limitada ao repasse de 20% da receita para o clube e a associação originário, pagador e as dívidas relacionadas ao futebol. Com este montante acrescido de 50% dos lucros que recebeu o acionista. Ou seja, está contando aqui tal, papapá. Cara, na primeira sentença proferida em março, a citada aqui, a juíza da 12ª Vale do Trabalho entendeu que a aplicação das regras previstas na nova lei deve ser parcial. A ação foi proposta pelo ex-preparador de goleiros do time feminino, Fábio Anderson Monsão, dispensado antes da SAF. A magistrada destacou que, embora a nova empresa tenha sido criada após a demissão do empregado, os responsáveis pela operação tinham ciência das dívidas da associação. Se orientou que, de acordo com a legislação trabalhista, a associação e a SAF interagam um grupo econômico, que por isso devem responder de forma solidária pelas verbas trabalhistas devidas ao ex-funcionário. Para ela, o caso da SAF não cumpre o pagamento do percentual previsto em lei. Ela responderá diretamente por dívidas em nome da associação. Cara, e aí ele vem aqui, coloca outras decisões, enfim. Cara, sensacional aí a matéria. Bom, vamos trazer isso aqui para o nosso universo atleticano. O Cruzeiro está ferrado. Já vai se ferrar, já vai ter que pagar, vai discutir. E a tendência no Brasil, gente, é essa, tá? A gente vai lendo aqui a tendência. Se não tiver uma decisão lá em cima do TST para fazer uma definição, ou do STF, enfim, não sei como é que vai ser. Eu acho que o TST vai definir isso aí. Para falar que não, que não é assim, tem que cobrar separado os times de futebol que tornaram o SAF achando que iam desviar, conseguir fugir disso, não vão conseguir não. E o que vale aqui pode até virar um pouco aí para a questão cível, mas acho bem difícil. Mas, bom, continuando, o Cruzeiro está ferrado. Sensacional. Quanto mais o Cruzeiro se ferra, melhor para nós. Acharam que agora ia dar tudo certo? Vai não, viu? Vocês vão se ferrar e vão ter que pagar todo mundo que vocês estão devendo. Bora para o próximo tema? Bora lá! E vamos falar do Everton. Na final de contas, o Everton está meio indignado, soltou um áudio bem interessante. Vou pôr ele aqui para vocês. Mas antes, quero falar para você, sabe de quem? da BoxBeat, cara. A BoxBeat tem cadeira gamers especiais com tudo do galo, como você pode ver aí na tela. É maravilhosa. A minha já está chegando lá para os estúdios também do Hoje Tem Galo que estão chegando. Então não perde tempo, não. Compre a sua cadeira agora que a gente passar até de 10 vezes sem juros. Se você pagar a vista, tem desconto. O link está aqui na descrição. BoxBeat! Adquira a sua cadeira gamer do galo. Bom, vamos colocar o áudio aqui do que o Everton Guimarães falou. Deixa eu diminuir a velocidade aqui. Bora lá. dinheiro, porque há uma pressão atroz em cima do Rodrigo Caetano para vender jogador, para fazer dinheiro. Você tem que vender jogador, você não pode desmontar o elenco, mas você tem que vender. Você não pode desmontar o elenco, tem que faturar e quando for ao mercado para buscar, tem que ser quem está livre no mercado, porque também se tiver que investir dinheiro para contratar, não tem mais dinheiro. Então você que fica aí dando pau no Turco, dando pau no Rodrigo Caetano, dando pau no jogador, tem que dar pau também na diretoria, que pressiona, quem comanda o Atlético, que pressiona para vender jogador, então se o elenco é pior, é pior porque houve pressão. Mas aí você tem que pensar que o dinheiro precisa entrar, porque o time deve 1 bi e 100, quase 1 bi e 200, então tem que entrar dinheiro. Então se a conta não fecha, ela não fecha por vários motivos. Primeiro que o Turco não é tão bom quanto o Cuca, não conhece o futebol brasileiro, um árbitro que está pitando o jogo do Atlético, o jogador adversário, o jogador do Atlético, olha para o banco e vê o Turco, é uma reação, olha para o banco e vê o Cuca, é outra reação. E quem disser que isso não tem relação, desculpa, eu não quero ter razão, mas eu entendo que tem. Eu entendo que ter o Cuca no banco de reservas representa mais por uma série de fatores, por uma série de fatores. Impõe porque é bom, impõe porque conhece bola, impõe porque tem uma história com o futebol brasileiro, então tudo isso para mim é relevante. Mas o Turco é pior que o Cuca, o elenco desse ano, o elenco atual do Atlético é pior do que o do ano passado, e outras coisas. O time enfraquecido por conduzões, pela suspensão, estava sem o Hulk, que é o principal atacante jogando no futebol brasileiro. Atacante. Principal atacante desde o ano passado jogando no futebol brasileiro. E você não tinha esse cara. E você não tinha o Vargas. E você perdeu outro jogador e esse plano vendido. Ah, está passando o plano para o Turco? Calma que nós vamos chegar lá. Já acabou. Bom, está aí, né? O Everton Guimarães, excelente jornalista, radialista, comunicador, abriu a caixa de ferramenta. Bom, sobre a questão, ele tem razão. É uma cobrança generalizada, porque o atleticano agora ele quer vencer todo ano, porque ele investe dinheiro no Atlético, ele aposta no Atlético, a gente sabe que não é bem assim. Mas o torcedor está um pouco incomodado assim. parte pelas conversas, mas claro que ainda não tem nada de terra arrasada. Claro que ainda o torcedor está com paciência, mas uma parte já perdeu, a outra parte está no limite, a outra parte está tranquila. Então, assim, há uma divisão dentro da torcida. Então tem que ter paciência agora. Razão assiste. O time não é o mesmo. O elenco, o elenco, na minha opinião, até não piorou, não. Se você parar para pensar, o elenco não piorou. Porque o Sabarino, ano passado, já não estava jogando nada. O Natan era reservão. E o elenco, para mim, melhorou. Isso daí, o Everton está equivocado. Agora, o técnico não é o mesmo. E eu falei isso lá no debate alvinegro, quem assistiu o debate alvinegro está lembrado. Eu virei e disse o seguinte, gente, o Turco não conhece o futebol brasileiro. Ele não sabe que é uma vitória em casa, um empate fora. Ele não sabe fazer as contas. Ele não sabe como é que funciona o barco toca aqui. Então ele está aprendendo. Esse foi, talvez, o erro da diretoria. Trazer um cara que teria que aprender o que é o futebol brasileiro. Mas é uma aposta que talvez não seja para um ano, seja para dois, três, enfim. Vamos aguardar e ver as cenas dos próximos capítulos. Você acha que o elenco piorou? Eu não acho, não. Você acha que a diretoria tem culpa? Talvez. Você acha que o Turco é pior técnico que o cara olha para o banco e não tem o mesmo respeito? Bom, eu quero a sua opinião, eu quero o seu comentário aqui. O meu, muito obrigado. Fiquem com Deus. Valeu, tchau. E tamo junto até uma e meia da tarde no debate alvinegro.